A história da origem de Deus e de Jardias, de Vasconcelos, então imagine o nada, estou tentando imaginar, que loucura, tente imaginar, não há outro caminho. Tudo escuro e vazio, muito frio, o infinito, a mais absoluta ausência, com efeito, quando nada existia, tal inexistência, criou um espírito. Desse modo, o espírito criado transformou-se em Deus, quando na verdade o referido era apenas a continuidade do nada. Entretanto, foi assim que nasceu Deus, criando o mundo. Tal entendimento é um mito, fundamentado no absurdo. Quem acreditar na descrição, em lógica, do nascimento de Deus, acreditará também que as folhas secas das árvores transformarão em ouro. Tal espírito, na pessoa de Javé, transformou-se no Deus vivo, semítico. Posteriormente, na formação do povo judeu, o espírito de Javé, com o nascimento do cristianismo. Javé, a reencarnação de Jesus Cristo. Porém, como aconteceu, a mecanicidade de tal história, pelo mistério da Santíssima Trindade, ficou determinado, pelo imperador romano Constantino, que Jesus Cristo é Deus. Todavia, qual a prova que Jesus de fato é Deus? Mesmo o nome de Jesus Cristo, nunca existiu seu verdadeiro nome em aramaico, Josuá, o nome de Jesus, uma invenção do Império Romano, derivado do latim, Cristo, uma etimologia grega, cujo significado epistemológico, aquele que sempre existiu, revela o mistério no mais absoluto delírio. Ano 325, na cidade de Nicea, o espírito de Javé, transformou-se em esperma e penetrou no útero de uma virgem. O esperma de um espírito encontrou um óvulo e desenvolveu um feto. Onde está o fundamento da mentira? Espírito não tem esperma. Maria, a mãe de Jesus, não era virgem. Jesus, teve vários irmãos e irmãs, sendo ele um dos últimos. Entretanto, o mito inventado por Constantino, o imperador era ignorante. Ele não sabia que a gravidez só era possível por meio do sexo. Portanto, como essa história é toda mentirosa, do começo ao fim, desde a origem do espírito, antes do nada, a reencarnação de Javé, nascendo como Cristo. Sendo assim, a história da origem de Deus é mentirosa. Se existir Deus, não poderá ser entendido pela origem do judaísmo, posteriormente pelo nascimento do cristianismo. Desse modo, posso afirmar com veemência, a existência de Deus é um mito absurdo, sem fundamento. Estamos sozinhos nesse mundo propensos a acreditarmos em loucuras delíricas. A nossa existência caminha definitivamente para o nada. E de Jardim e as divas Gonçalos.